Bem-vindos a mais um episódio, recordam-se que no último eu falei que iria fazer 4 episódios só destinados a missões principais e é o que hoje vamos fazer. Ah, é verdade, eu tenho aqui uma data de telefonemas para fazer, portanto vamos fazê-los assim todos de rejada. Tang, é Wei. Fique naquele tapo de wiretap. Eu espero que o Tang esteja fazendo uma transplata de caderno de emergência em qualquer momento. Ele já recebeu a chamada. Mas Wei, eles pegaram o donor também. É o Calvin. O teu amigo, Calvin. Caramba, eu tenho que lhe avisar. Eles dizem que ele está no Central. Eles estão já atrás dele. Mas Wei, você não pode deixar ele te ver. A única forma de saber que ele está em problemas é se você fosse um copo. Ei, o que posso fazer para você? Os transplantes ilegais. Ora, eu agora vou ter de... De avisar um amigo meu, que é o Calvin, porque... Parece que eu vi uma coisa qualquer que eu ainda não entendi bem. Não sei se... Não sei se... Um quilômetro e seiscentos... Tenho tempo... Vou tentar. Amato é fixe, amato é fixe. Aí eu não vejo nada, pá. Tive de mudar de divisão e agora estou apanhando um cabuz. Columa e janela. Totalmente na minha fuça. Não vejo nada. Só que agora também não dá para ir ali desligar. Vamos até estar a parar o jogo, depois... A coisa e tal. Portanto, vamos seguir. Consigo ver 50% do ecrã, portanto já não é mal. Se eu antes tinha muitos acidentes, agora esperem uma coisa assim brutal. Tipo... Trozentos mil acidentes. Num só acidente. Ou seja, bate várias vezes. No mesmo ciclo. Talvez uma de jeito estático no mapa. É importante ir aprendendo novos golpes. De artes marciais. Porque mesmo que nós não fiquemos que a combinação presente na nossa cabeça. Às vezes sem querer, fazemos. Fazemos o golpe sem nos apercebermos disso. Para lá, para lá. Ok. E é isso. É bom aprendê-las. Talvez. Não vejo mesmo nada. Mas como é que é possível ainda estar a 1km e 600. Daquele bacana. Isto não... não vi um... O sítio mais rápido para fazer isto. O sítio mais rápido para fazer isto. Se calhar o taxi já lá tinha chegado. Ou agora é ao contrário? Ou agora é ao contrário? Não tem nada. Este taxi seguramente já lá tinha estado. Já lá já lá estava. Um segundo... Ah... Meu Deus... Esperemos que estes... Últimos... minutos cheguem. Eu estou a dar uma volta que se calhar era desnecessária, mas não sei, estou a seguir o waypoint, não sei se o meu gps está abradalhado, não tenho os mapas atualizados, estou simplesmente a seguir. E agora? E agora? Estamos próximos, agora o caminho já está a ser mais direto. Isto poderia ser provavelmente do outro lado do mundo. Vais meter no Youtube? Não, uma foto não, vais meter no Facebook essa foto, sei lá. Não tenho o direito de fazeres isso. Os próximos... Epá, eu não vou... Seca. Seca. Eu é que daqui nada preciso de um transporte de terrinhos e de pulmões e de tudo. De tanta perrada que eu já ouvei. Ora bem, reta final. Esperemos que isto, com o tempo que ainda temos, não haja uma perseguição porque aí vai ser difícil. Vou ficar cheio de nervos. E muito provavelmente não vou conseguir apanhar a pessoa a tempo. E não se quiser nada. Está bem, perturbando-te. Ah, o Calvin. Agora que eu só vou me lembrar dele... É aquele gajo que eu estou sempre a ajudar-o a fazer. Escapar. de embrulhadas. É bem o que levavam o rinho fora, que... O gajo não é grande cena. Gostava de saber fazer um cavalinho mas não é agora que eu vou tentar. Porque eu já vi um vídeo de Sleeping Dogs e ele fazia cavalinhos. E eu fiquei a gostar muito. Gostava de saber fazer. Vai salta salta salta. Muito bem. Apareceu ali a propriedade mas eu fiz dano. Não deixe o Calvin sair do treino. Não deixe o Calvin sair do treino. Mas como é que ele pode sair se ele aparentemente aqui foi fechado. Ele está preso. Bom. Vamos até ao testijo. Que é o que importa. Pois é minha gente. Existe algum novo jogo que querem que eu faça. Visto que já devemos estar na casa dos 60 e 5. Não sei que ainda falta um pouco. Eu ainda vou abordar mais esta questão mais vezes. Mas se existe agora algum jogo que vocês querem que eu comece a fazer. Tenho todo o gosto. Vamos ver o que isso vai passar. Agora tenho de telefonar ao Teng. Mas vamos aqui primeiro abrir esta lockbox. O que é isto? Ah ok. Nós já conhecemos. O funcionamento. Acho que vocês já perceberam não é? Assim que isto começa a dar as linhas mais amarelas. Temos de ter atenção. Oh. Pronto. Vamos fazer devagar. Assim. Acho que é a terceira. Ou a segunda. Ou então não tem nada a ver. Fui a segunda. Pronto. Agora tenho de telefonar ao Teng. Olá Teng. Estás a mijar aqui meu. Então mas. Olha lá. Há coisas que tu tens de aprender meu. Há coisas que tu tens de aprender que é civismo. Há coisas que tu tens de aprender que é civismo. Tens de ter civismo. E agora vou telefonar ao Teng a inspetora. E agora vou telefonar ao Teng a inspetora. Teng a inspetora. Ok eu tenho ele. Peguei o Dr. Zhang. Você está seguro? Trágica história da medicina moderna, Inspector. Não todos os pacientes fazem isso. Quero? Eu deixo esse cara na estrutura de parque de parque de quok street em Central. Acertei de que envia alguém para deixar o Calvin fora desse tronco. O Dr. Zhang confessa. Ele tem feito mais de 20 transplantes por 18K nos últimos 2 anos. O cara dá um nome de Urban Mythos. Ele terá 10 a 20 em máxima segurança. Quando você considera que todas as suas vítimas eram triados. Eu me pergunto quanto tempo ele realmente vai servir. 18K não será feliz. Mas eu vou dormir muito melhor sabendo que ele não está fora. Não traz o teu amigo. Mas eu acho que é justo chamá-lo de justiça. Eu acho que eu vou dormir muito bem. Vamos ver o que se passa aqui. Não. 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 Sob o que está acontecendo? Mas isto era para um drug bust, só que eles não estão cá não sei porque... Não sei se era para estar a fazer a missão... Epa, estava a fazer confusão... Ele disse que eu não podia recuperar o meu amigo Calvin, porque se ele ainda está ali dentro a bater no coiso. Bem, meus amigos, vamos continuar, vamos fazer aqui mais uns contactos, vamos falar com o Roland, Roland é o inspetor, não é? Esta Teng é a mulher de policia, este é o inspetor. Roland, como está indo? Tem alguma coisa? Não, 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 não. Não, 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 não. Ele tem muitos clientes, mas nunca parece ter o meu dinheiro. Vá ensinar-lhe uma leitura. A sério, eu a memorizar nomes, sou um desastre. Olha, vamos utilizar este taxi para nos movermos. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Chamadas. Vamos ver se há um... Ei, está no caminho, eu preciso de um carro. Um carro? Está claro! Estarei lá, logo. E vamos fazer outro. Jacky? Jacky, como está indo? Espera, cara, boa coisa que você chamou, cara. Eu tenho algo, cara, isto poderia ser grande para nós. Você ainda tem o plano que estávamos falando? Sim! Você vai? Podemos ir à noite. Desculpe no meu lugar e vou te dizer tudo sobre isso. Oh! Traga um carro, ok? O meu está na loja. Ok, vamos fazer esta do Jacky. Porque ele está em perigo de ser preso. Portanto, vai calhar bem. Vamos aqui tentar... Dois de taxi. Oh doido, oh doido. Já está a roubar coisas. Não, não, não tem respeito. Não tem respeito, isto é. Não vale a pena. E eu pensava que dava para... Pois, a missão é mesmo pica-cara. Ou seja, eu tenho de ir lá... Indico um carro, apanhar o grande Jacky. Por isso é que mandei-o para... Ir taxi. Quer dizer, eu estou a ir taxi, mas não da forma que eu queria. Sem roubos. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Pois é. Falta... Cerca de... Eu estou a gravar dia 29 de Agosto. Hoje é dia 29. E falta cerca de um mês para começar de novo. A minha vida universitária. O que vai me possibilitar de publicar tantos vídeos. Mas vou ter sempre tempo para publicar. Nem que seja, uns 15 minutos por dia. Se não... Isso, meus amigos. Isso, pelo menos, vai dar tempo. Não sei que aquilo comece a aportar em termos de exames. Não sei. É verdade. Caso tenham interesse em saber um pouco mais sobre quem eu sou. Façam uma pergunta. Perguntem. Olha lá, quem és tu? Não, mas a sério. Se tiverem... Se gostarem de saber um pouco... Não sei nem que eu sou... Pelo menos que eu sou. Perguntem... Ah... Se eu vou estar aqui a falar... Da minha longa e experiente vida. Ou não. Ah... Pronto. Fico aqui dado o recado.